Sejam muito bem vindos a esse vídeo e hoje vamos falar sobre Star Citizen como o nome sugere é um cidadão das estrelas né e é sobre isso que se trata o jogo é um dos jogos se não o jogo mais ambicioso já feito até hoje o jogo poderia ser considerado um multiplayer de comércio e combate espacial MMO RPG mas você chamar ele de Open World né o mundo aberto é diminuir a grandiosidade do jogo porque ele não é um jogo de mundo aberto é um jogo de universo aberto onde você tem diversos planetas e você pode explorar cada um deles imagina que você pega Destiny 2 ou Destiny 1 e junta com EV Online e um pouquinho de No Man's Sky coloca todos eles juntos pega a melhor parte de cada um deles e coloca em um só jogo isso daria metade do que é Star Citizen então vamos falar hoje sobre esse grande game o jogo tá sendo publicado pela Cloud Imperium Games da Microsoft né é o que o desenvolvimento do jogo iniciou lá em 2011 cara com Chris Roberts e foi financiado com uma campanha extremamente bem-sucedida no Kickstarter o site de arrecadamento né é onde eles arrecadaram 250 milhões de dólares isso mesmo 250 milhões de dólares para você ter uma ideia se compararmos com o cinema por exemplo o filme do Harry Potter e o príncipe misterioso foi um dos mais caros ele custou 250 milhões de dólares e é um dos filmes mais caros já produzidos na história tá apenas dois outros jogos que foram produzidos até hoje tem a mesma marca de produção de valor que foi o GTA 5 que custou 265 milhões de dólares e o Call of Duty Modern Warfare 2 um dos melhores Call of Duty já ter feito até hoje que custou 250 milhões porém tem só uma diferença ambos os jogos foram produzidos por empresas que já existem né que tem dinheiro no caixa para investir no caso do Star Citizen não todo o dinheiro foi arrecadado de doações e apoio de pessoas que acreditaram na ideia do projeto ficar acham exatamente zero e receberam caminhões de dinheiro para galera que ficou animado eu lembro de ter visto algo sobre o Star Citizen lá em 2013 é mas nunca tem muita bola até recentemente em 2017 quando alguns amigos começaram a jogar o jogo no game e me chamavam e tal mas em contrapartida também escutava muitas reclamações sobre performance travamento queda de FPS lag né e o jogo rodar com frame drops absurdos e não passar de 20 de FPS né então esse tipo de coisa me deixou interessado intrigado sobre o game mas ao mesmo tempo me afastou da ideia de que é de cabeça no game até que após a última citizen com né que a convenção oficial do game né e anual de Star Citizen eles lançaram um novo vídeo preview do game e vixi foi difícil não emocionar assistir o trailer e ficar interessado no game se você é fã de Star Wars se você é fã de Star Trek exploração espacial jogos de sobrevivência é foi difícil logo em seguida saiu uma promoção de Natal com desconto para adquirir o game aí aí foi foi difícil né é o famoso você já comprou o game você sabe ainda só não sabe né só basta só passar o cartão foi bem essa situação é falou em desconto não dá para deixar de passar acreditei um pouco mais na ideia do jogo e decidi testar e devo dizer que foi uma das melhores decisões que eu tomei apesar dos problemas que o jogo ainda tem por ele está em desenvolvimento tá o FPS não rodar 60 FPS ainda completamente até seus frames drops seus travamentos o jogo é tão ambicioso que você se sente bem em tá fazendo parte daquilo né hoje em dia poucos jogos te dão essa sensação de que você tá jogando algo único né Escape from Tarkov por exemplo é um dos jogos que eu mais jogo e é um jogo que apesar dos problemas que existem de fazer parte de um gênero mais do que saturado no mercado que é o gênero de FPS ou jogos de tiro te dá uma sensação de algo especial né a todo momento você vai esbarrar em algo do tipo caramba sempre pensei nisso num jogo e os caras colocaram ou caraca isso é algo tão simples mas que ninguém faz nos jogos que foda está se a gente pega exatamente aí ele pega tudo e qualquer jogo de ficção científica exploração espacial batalhas no espaço a minha de laser e fala esquece tudo esse é o seu novo parâmetro algo que achei incrível e como eu citei no início é diferente de outros jogos que dizem te dar liberdade de você escolher o que você quer fazer ou o que que você quer ser em star citizen você pode literalmente ser um cidadão das estrelas você é um star citizen quer um exemplo ok vou te dar um exemplo você quer trabalhar como mercenário e receber dinheiro para fazer serviços de empresas ou indivíduos de caráter duvidosos em troca de uma grana ou enquanto você invade uma instalação subterrânea mata uma equipe que tomou uma instalação de assalto você pode ah ok você não corte muito esse lance de dar tiro por aí que tal então seu entregador você pode virar praticamente um carteiro espacial ou um Uber Eats entregando pacotes por aí indo em postos de coleta e entregando para seus donos desde minério material de produção armas equipamentos ou até mesmo comida afinal deve dar uma fome danada ficar viajando pelo espaço isso também não é para você ok sem problemas que tal então tornar-se um piloto e participar de corridas em diversos planetas em troca de grana e ficar famoso por isso ou caçar criminosos pelo espaço e confia o que não falta é espaço e acredite as possibilidades são infinitas você pode ser um caçador espacial e matar tudo e todos que você vê pela frente claro se você quiser ou comprar drogas em locais secretos e vender por aí em troca de grana ou você pode virar um minerador descer em algum planeta encontrar uma caverna minerar uns minérios raros e fazer uma grana de forma legal enfim o jogo te dá essa liberdade de você decidir o que você quer fazer hoje e esse é um modo online onde você tem contra outras pessoas é um modo PVP PVE é você tem outros players também fora isso você ainda tem outros dois modos de jogo que vem junto com o game existe um modo existe um modo de jogo que você pode participar das partidas como por exemplo um Battlefield Call of Duty o que é ótimo para você treinar suas outros skills com as armas no jogo ou no estilo deathmatch ou modo de batalha espacial onde você controla as naves você pode batalhar contra players ou contra NPCs e outra ou simplesmente treinar as corridas em planetas remotos independente do seu gosto você vai achar algo que te agrade mas ok esse é o lado bom né nem tudo são flores eu não tô recebendo dinheiro para fazer esse vídeo fazendo apenas por pura e espontânea vontade de demonstrar para vocês algo que eu tive uma ótima experiência sempre que eu jogo na live o o pessoal gosta muito tem 300 milhões de elogios sobre o game né mas agora vamos falar dos pontos negativos então um pouco também né né o jogo começou a ser produzido lá em 2011 como eu citei e a previsão de lançamento não é para antes de 2023 então temos aí pelo menos três anos se eles conseguirem cumprir os prazos né o negócio é que eles não estão fazendo apenas um jogo mas sim dois jogos né existe um segundo projeto chamado esquadrão 42 que é um jogo single player no mesmo universo com a história e tudo mais que vai te levar por todos os aspectos de star citizen para que você esteja preparado para fazer tudo que for necessário em star citizen né jogando primeiro o modo single player esse segundo jogo que é o single player está previsto para ser lançado entre abril e agosto de 2021 eu vou deixar o link do trailer dele também na descrição caso você queira assistir é e como eu falei é um jogo grandioso demais e os personagens no jogo são interpretados por atores reais e eles não pegaram qualquer atores eles gostam eles quiseram mexer exatamente com o nosso emocional então eles contrataram todos os atores que você pode imaginar que tem alguma coisa a ver com o universo de ficção científica e espacial como por exemplo alguns personagens na história do modo single player são interpretados por gillian anderson que é a escala de arquivo x ou o gary oldman né ou mark ramill que sim é o ator de luke skywalker que ele vai estar presente como um piloto experiente na história né em rica viu o superman ou o witcher né então você consegue ter uma ideia da grandiosidade e da qualidade que os caras querem dar para o game né muitas das coisas coisas que eles incluíram no game ou pretendem incluir tiveram que ser criadas por eles mesmos do zero literalmente isso leva tempo ou seja isso vai demorar para o game sair e daqui até lá tudo é teste você pode comprar e baixar o game ou baixar ele de graça no a partir do dia 22 de maio até o dia primeiro de junho no site oficial vai ter o link na descrição para vocês cadastrar e pode jogar agora se quiser mas sabendo que tudo vai ser diferente daqui até o lançamento muitas missões foram implementadas recentemente às vezes elas dão umas bugadas conexão é estável com servidores eu pessoalmente não tive muitos problemas já tive problemas mas não com conexões mas vejo gente reclamando talvez seja algo dependente da região que a pessoa se encontra ou seja sim vão rolar frustrações com o game mesmo ele sendo um ótimo game mas é aquilo se eles quiserem produzir um game rápido e embolsar o dinheiro já teriam feito isso há muito tempo e eu particularmente penso da seguinte forma eu investir apenas 35 dólares no jogo que eu acredito que vai ser o melhor jogo de simulação espacial entre outros já feitos na história mas foram mas foram 35 dólares não foi um braço ou uma perna apenas 35 horas eu sei que pra muitas pessoas é bastante dinheiro mas tem gente que vai pra balada e gasta dez vezes isso numa única noite e não reclama então isso é relevante dependendo das suas escolhas eu tive a decisão de apoiar esse game e no final do dia se tudo der errado eu vou perder 35 dólares mesmo que já tenha me divertido horrores com o jogo até o momento mas se o jogo for um sucesso como eu acredito que ele tenha muito potencial para ser eu vou jogar esse jogo tendo plena consciência de que o meu investimento teve participação em algo que mudou a história dos jogos bom pessoal é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo falando um pouco sobre star citizen se você se interessou no game tiver interesse em baixar ele como eu citei no dia 22 ao dia primeiro de junho o jogo vai estar de graça no site deles oficial eu vou estar lançando um vídeo explicando como é que vão poder fazer para participar no game eu quero fazer uma live stream com todo mundo que a gente tiver no game a gente talvez tentar fechar um servidor são 50 players e a gente poder fazer uma brincadeira todo mundo junto beleza então todos são muito bem vindos estão convidados a participar tá beleza então é isso aí pessoal agradeço demais não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal deixa nos comentários o que que você achou do vídeo qual se você já ouviu falar do star citizen e qual as suas expectativas para ele é isso aí valeu muito obrigado e até a próxima fui e aí